As ex-concorrente do Avonetop continuam à procura da cara metade fora da Mansão do Amor. Este domingo à noite a TV estreou um novo Tingle Show, Quem Quer Casar Com Meu Filho, um programa que contou com a participação de duas caras bem conhecidas do pequeno Ecrã. Vanessa Sousa, as participante do Avonetop 6 e Raquel Sanos, do Avonetop 5, não tiveram sorte ao amor neste formato e recorreram, uma vez mais, aos programas da Estação de Calos de Baixo para ver se é desta que encontram o homem certo para casar. Vanessa foi uma das pretendentes de Luric. De forma descontraída sem sem tapas na língua, até jovem de Cascais chegou e arrasou. Parece que o amor da tua vida chegou, disse. De imediato, assim pediu um rapaz. Tu és o tipo de homem que eu quero neste momento. Remata. Já Raquel ficou no leque das concorrentes que têm de conquistar o coração de Ricardo. Ao contrário de Vanessa, as concorrentes do Avonetop 5, manteve uma postura mais discreta e reservada. Ainda assim, ambas conquistaram os seus futuros maridos à primeira vista e mantêm-se no formato, pelo menos, durante mais uma semana. Ainda assim, ambas conquistaram os seus futuros maridos à primeira vista e mantêm-se no formato.